E na sessão desta terça-feira foi entregue uma moção de congratulação à assessora técnica do Ministério do Trabalho em Mato Grosso do Sul pelo trabalho que ela tem realizado para aumentar o número de deficientes no mercado de trabalho. A homenagem foi proposta pelo vereador Issam Fares Júnior, que tem como uma das suas bandeiras de trabalho a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Foi feita uma homenagem, uma moção de congratulação à senhora Eliane. Quem é ela? Ela é a coordenadora da fiscalização do Ministério do Trabalho em Mato Grosso do Sul das empresas para que as empresas cumpram a contratação dos deficientes naquela legislação das cotas. E ela está trazendo para Três Lagoas o curso de libras gratuito via EAD oferecido pelo Ministério do Trabalho conjuntamente com o Ministério Público do Trabalho a fim de qualificar o público em geral das empresas para que eles possam trazer também como um dos deficientes que eles contratarão as pessoas surdas e mudas. Então, Três Lagoas está sendo agraciado em primeira etapa desse projeto que vai abranger todo o Estado e por isso essa moção para agradecer a atenção e a oportunidade que a nossa cidade está tendo mediante esse projeto. Eliane falou como está essa questão da lei que determina que as empresas contratem um percentual de deficientes. O trabalho que nós executamos enquanto fiscalização do Ministério do Trabalho é em virtude do cumprimento da lei de cotas. A lei 8.213 prevê de 2% a 5% de vagas exclusivas para as pessoas com deficiência. Então, a gente tem evidentes e claramente isso que as empresas precisam dessa colocação, mas também nós precisamos dar oportunidades e um subsídio para que essa empresa faça essa inclusão. E um dos gargalos aí dessa questão da não inclusão é o não conhecimento da língua brasileira de sinais, que hoje ela é um idioma nosso, uma língua oficializada no país e que o surdo deve ter a sua acessibilidade na sua primeira língua. E como que funciona esse curso? O curso está inicialmente organizado para começar agora no dia 27 de março e vai até 29 de julho. São dois dias na semana, EAD, no período noturno, e quero deixar bem claro que ele é ministrado por profissional habilitado, um profissional surdo habilitado aqui de Três Lagoas, que é o primeiro momento que a gente tem valorizar a capacidade da pessoa com deficiência. Segundo Eliane, em Três Lagoas, muitas empresas não cumprem a lei que determina a contratação de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. É uma realidade não só de Três Lagoas, é uma realidade de todo o Mato Grosso do Sul. A nossa região, excluindo aqui a região de Paranaíba, Três Lagoas, que é um polo mais para a indústria, as outras regiões mais para o agronegócio e serviços. Então, na região de Três Lagoas, a gente já esteve numa melhor situação empregatícia. Hoje nós estamos com uma defasagem e a gente pode também elencar aí uma das dificuldades é a questão da pandemia. Então, isso trouxe graves problemas no mercado de trabalho, não só para a pessoa com deficiência. Então, quanto menos empregado na empresa, sem deficiência, menos vagas exclusivas, porque é esse percentual. Os dados de 2022 e 2023 ainda não foram atualizados, mas com base em levantamentos de anos anteriores, mais de 40% das empresas de Três Lagoas não cumprem a legislação. Ainda não, eu não posso te dar os dados atualizados hoje, né? Mas eu diria para você que de acordo com o que foi para 2020, 2021, ainda cerca de 42% das empresas não estavam cumprindo. Então, essa busca ativa, ela tem que ser incessante. Através do portal Emprega Brasil, Casa do Trabalhador, as instituições aqui, que são muito valorosas no trabalho e o atendimento da especificidade de cada deficiência, mas ainda não chegou no que é favorável e no que é necessário, realmente, no cumprimento da lei. Contudo, a gente, agora para 2023, a gente já está vendo uma melhor procura dessas empresas de uma iniciativa própria, não só por ação fiscal. E isso já denota um procedimento gerencial, administrativo, no sentido de cumprimento da lei. Já é um bom sinal. Qual que é o benefício e existe penalidade para quem não cumpre? Sim, a empresa que não cumpre, ela tem um percentual de multa, que pode variar de 3.280 a 328 mil. Isso é variável conforme o faturamento dessa empresa. Então, para nós não é o mais importante o valor da multa em si, da ação fiscal. O que nos interessa é fazer a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho dentro das suas possibilidades e num ambiente corporativo adequado. Isso significa também a questão da acessibilidade.